Quer dizer que hoje teve muita visita, é? Montão. Carmen, a Bárbara, o Tutu. Veio o Raul e a Andresa. Aliás, parando em Raul. Não bastasse a dona Guilmar pegando o pé dele. Agora você também. Você só está aqui por culpa dele, Dinara. Que absurdo, Estela. Eu não vou discutir com você que você não está em condições. Sorita, foi só você me contar o que está te perturbando tanto. Não adianta mentir porque eu descubro. Eu? Não está acontecendo nada, que bobagem. Está sim, eu quero saber. Logo se vê que você está doente, hein? A sua intuição está falhando pela primeira vez. Vou falar com a doutora Alberto sobre isso. É. Pena que eu não acredite nas teorias do Alberto. Senão eu podia aproveitar a oportunidade e pedir para o Otávio vir aqui me buscar. Engraçadinha. Está pensando que vai encontrar com o seu príncipe encantado assim? Não vai não, você vai arder no fundo do inferno. Isso sim. Não, imagina só, fazia operação, estava lá deitado, ele aparecia, pegava a minha mão e a gente saia voando. Como nos filmes. É. Como nos filmes. Que coisa idiota, Dinara. Que coisa mais boba que você está falando, sabia? Não vai se acredita, né, bobona? É, eu acredito sim. E boba é muito mais você que não procura nem... Nem tem que ter curiosidade sobre esse assunto. Não tem curiosidade, você vai me puxar o teu pé que você vai ver só. Não vai dormir nunca mais. Come, come e cala a boca que é melhor, sabia? Não, que gracinha. Me manda calar a boca. Minhas duas filhinhas brigando com duas crianças. Vai sobrar palmada para as duas, hein? Primeiro nela. Você é primeiro. Eu também, estou com saudade. Quando é que você vem aqui? Tá. Não, tá bom, entendi. Boa noite, mãe. Raul está no hospital? Os exames da Dinara não ficaram prontos, só ficam amanhã. Ah, é? Raul está desesperado. Mas a medicina está muito avançada. Você não está entendendo, mãe? Raul está se sentindo culpado. Eu também estou me sentindo culpada. Primeiro foi eu que dei a chave do carro para o Otávio. Aconteceu aquele acidente horroroso. Se acontecer alguma coisa, eu vou adinar. Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Por causa dessa viagem. Não, senhora. Não, senhora. O doutor Alberto disse que a crise não foi por causa do susto, não. Ah, mas é lógico que ele não ia dizer que era, né, mamãe? Olha aqui. A prova de que a Dinara não andava bem, são os exames que ela está fazendo. Ah. Por quê? Por que que eu fui concordar com essa maldita dessa viagem? Não, senhora. Não, senhora. Não é maldita a viagem. É maldita sim, mamãe. Por que que é isso que você ia se divertir porque ele está reclamando do quê? O que que está acontecendo comigo, meu Deus do céu? O que que está acontecendo comigo? Raul, tinha razão. Você está destruindo o nosso casamento. Você está me separando dele. E eu? Como eu fui idiota fazendo papel de criança o tempo inteiro. Mas isso não vai mais acontecer, sabe, mamãe? Não vai mais acontecer. Eu não vou deixar, mamãe. Eu não vou deixar. Porque eu amo o Raul. Eu amo o Raul. Calma, calma. Calma. Olha, se você é inimiga dele, você vai ficar sendo inimiga dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Você está entendendo, mamãe? Eu não tenho nada a ver com isso. Por que que eu não tenho forças para reagir? Por que será que eu não consigo lutar? Por que será que eu sempre te obedeço? Sempre quando é contra a minha vontade. Ah, justo, mãe. Não é justo. Eu era feliz. O Raul era feliz. Você era feliz. E agora eu estou aqui fazendo papel de idiota. Por quê? Por que que você faz isso comigo? Por que você está fazendo isso comigo? Alma, não se está... Por que você me tortura, mamãe? Não sei, não sei. Por que você está torturando tanto a alma? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu também não sei. Eu não sei. Oh, Deus. Eu sou sua mãe. Não tem que ter motivo, mamãe. Você tem que ter um motivo. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Deus do céu, Deus do céu. Eu sou sua mãe. Eu sou sua mãe. Eu quero que você seja feliz. Pronto. Oh, meu Deus. Eu não sei. Eu não sei. Minha mãe. Ai, mãe. Eu não sei. 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 Eu não sei.